E finalmente foi lançado os novos smartphones premium da Samsung. Pois bem, temos aqui S24, S24 Plus e S24 Ultra. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês do que esses aparelhos são capazes, o que foi que melhorou tanto nesses aparelhos. Será que o bicho tá arretado mesmo? Roda a vinheta e vamos descobrir! E logo de cara aqui, eu já tenho os três modelos. Eu tenho o S24, S24 Plus e S24 Ultra. Nessa cor aqui, que pelo que eu vi andando aqui, verificando todos os modelos, vai ser a cor mais chamativa, esse titânio violeta. Roxo, sei lá, eu não entendo de cores. Mas temos sim essa cor, inclusive eles estão colocando essa base aqui pra demonstrar os aparelhos, pra expor os aparelhos na cor de cada um. Tem essa daqui, aí tem aquela lá puxada pro grafite, tem essa daqui puxada pro... o que é essa daqui? É um marfim, um amarelo, sei lá. Mas sim, temos várias cores. Mas eu sei que o que vocês querem saber de verdade são as configurações desses aparelhos. E nós vamos começar logo falando sobre as configurações do S24. O pichototinho. Que na verdade, ele tá um pouquinho maior do que o S23. E não foi só isso. A bateria também cresceu um pouquinho. Calma lá que eu vou contar mais pra vocês sobre isso. Se a gente pega o S24 e o S24 Plus, o que vai basicamente diferenciá-los é, obviamente, o tamanho. Porque o S24 tem uma tela de 6.2 polegadas com resolução Full HD+. Já o S24 Plus tem uma tela de 6.7 polegadas com resolução Quad HD+. A bateria também teve uma leve melhora. No S24, em comparação ao S23, ganhamos 100 mAh, saindo de 3.900 para 4.000 mAh. Já a versão Plus saiu ali de 4.700 mAh para 4.900, ganhando assim 200 mAh, o que não é ruim de jeito nenhum. Eu não sei se vocês perceberam, mas tivemos sim uma mudança de design em relação à geração anterior. Tá, tudo bem. Foi um tanto quanto sutil. Mas como vocês estão vendo aí, as bordas agora são um tanto quanto mais achatadas. Sai aquele design bem arredondadozinho das bordas e entra agora esse formato mais... Eu não vou falar quadrado, mas é um pouco mais aquadradado. Eu nem sei se existe essa palavra. Confesso pra vocês que essa mudança trouxe um ar mais sofisticado, né? Fazendo com que esses aparelhos pareçam ser ainda mais premiums do que eles realmente já são. Mas tenho que confessar pra vocês que segurando esses aparelhos na mão, eu tenho uma sensação de que o modelo anterior, né? Mais redondo, era mais confortável. Já quando o assunto é memória RAM e armazenamento interno, é o seguinte. O S24 conta com 8 GB de RAM 128, 256. Sim, o armazenamento interno muda, mas a memória RAM continua 8 GB em todas elas. Já a versão Plus conta com 12 GB de RAM 256 e 12 GB 512. Sobre o sistema operacional, como não poderia ser diferente, todos eles contam com o Android 14 e a One UI 6.1. A versão mais nova da interface, né? Da modificação que a Samsung faz no Android. Ah, e um detalhe muito importante é que a Samsung garante 7 anos de atualização do Android e de segurança. Isso quer dizer que se ele tá saindo do Android 14, ele vai até o Android 21. É a atualização que não acaba mais. E aí, meus amigos? Todos eles também vão contar com o IP68, são aparelhos realmente à prova d'água. Bluetooth 5.3, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 6E, suporte ao carregamento sem fio, carregamento sem fio reverso e basicamente tudo que for de tecnologia de ponta, a Samsung colocou nesses aparelhos. Mas agora preste atenção num detalhe. O modelo S24 e S24 Plus vão vir para o Brasil com o processador da própria Samsung, o Exynos 2400. Apenas o modelo Ultra vai vir para o Brasil com o processador da Qualcomm, no caso, o Snapdragon 8 geração 3. Já coloca aí nos comentários se vocês gostaram dessa decisão da Samsung. E para quem está curioso para saber sobre as câmeras, não tivemos basicamente nenhuma mudança em relação à geração anterior. O S24 e o S24 Plus conta com a câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera Ultra Wide, aquela câmera mais aberta de 12 megapixels, uma telephoto com 3x de aproximação sem perder qualidade, com zoom óptico de 10 megapixels, e a câmera frontal com 12 megapixels. Será que nós estamos chegando num ponto onde não tem muito mais para onde evoluir? Fica a pergunta. É, meus amigos, agora vocês estão olhando para ele, para o S24 Ultra, um aparelho feito agora em titânio, que segundo a Samsung é um material mais premium, mais resistente e mais leve. Tá, tudo bem, não é que ele é um aparelho todo em titânio, mas as partes metálicas dele contam sim com uma liga de titânio. Agora uma coisa que a Samsung bateu muito na tecla nesse evento aqui de apresentação foi no Galaxy AI, o sistema de inteligência artificial dos aparelhos da Samsung. Pois é, gente, eles reuniram várias ferramentas, algumas que já existiam, outras que são novas, e fizeram com que fosse mais fácil utilizar essas ferramentas, de inteligência artificial. A que mais me chamou a atenção, e que eu acho que é muito legal para o dia a dia ali, principalmente para pessoas que precisam fazer ligação, fazer reunião, conversar com outras pessoas que não falam o mesmo idioma, às vezes você não domina muito bem o inglês, o japonês, entre outros, você consegue fazer uma ligação e o seu áudio vai chegar lá para outra pessoa. Claro que existe uma notificação que está usando esse sistema de inteligência artificial, mas a sua voz, o seu áudio, a sua fala vai chegar para outra pessoa já transcrita, já dublada, digamos assim. E o áudio da outra pessoa vai chegar para você também no seu idioma, no idioma que você domina. Isso é muito legal, cara, realmente muito top. Tem também o modo via texto, no chat, nos aplicativos, WhatsApp, SMS, qualquer texto, aplicativo de texto que você estiver usando, você consegue selecionar a ferramenta e ele vai transcrever, você vai escrever no seu idioma, no português, por exemplo, e para outra pessoa vai chegar no idioma que você selecionou. Isso que a pessoa domina lá, o inglês, como eu falei, o japonês, entre outros. E a pessoa vai escrever no idioma natural dela e vai chegar para você no seu idioma. Isso é muito legal, e isso é uma das ferramentas que eles falaram aqui. A tendência é que ele ganhe ainda mais funções. Pronto, pessoal, vamos começar a testar aqui. Estou ligando do S24 Ultra para o Becker que está lá fora. Olha só, com um celular ou outro qualquer. Vou ativar o sistema aqui, Live Transition. O meu idioma é o português e o dele é o inglês. Então eu vou falar aqui, Oi Becker, tudo bem com você? Ele vai avisar, né, que a ligação está sendo traduzida. Aí ele fala, ele falou em inglês, aparece a frase em inglês e aparece em português também e a voz aqui do assistente retorna para mim o que ele falou com a voz dela. No caso, ele não transmuta a voz dele. Não é a mesma voz, só que dá para entender tanto por texto quanto por voz. Olha lá. Você pode me ouvir? Sim, consigo te ouvir perfeitamente. Eu falei em português, sim, consigo te ouvir perfeitamente. E aparece o inglês, a mensagem em inglês do que eu falei. Só que o celular dele não tem essa mesma interface aqui. Então parece que está funcionando bem. Ok, perfeito. Valeu, meu querido. Vamos voltar agora a falar dele, do S24 Ultra, que agora conta com uma tela ainda mais brilhosa em relação ao modelo anterior. Para vocês terem uma noção, ele consegue atingir um pico máximo de 2.600 nits. Isso é muita coisa, gente. É aquela tela que você vai usar debaixo do sol, pegando fogo, forte e virado na molesta, e você ainda vai enxergar perfeitamente. Até um ponto que eles comentaram lá que faz diferença também, é a tecnologia do vidro, né? Que agora conta com a proteção ali de resistência e tudo mais, chamado Gorilla Glass Armor. Que reduz em até 70% o reflexo, né? A luz que bate e cria aquela... aquela mancha, aquela coisa que atrapalha na visibilidade. Essa é uma tela de 6.8 polegadas com resolução Quadro HD+. Com tecnologia Dynamic AMOLED 2X, que a gente já está acostumado. Taxa de atualização que vai de 1 a 120 Hz. Já no quesito bateria, temos aqui os 5.000 mAh, nenhuma novidade. Armazenamento interno. Tem versão com 256, 512 e até 1 TB. Com 12 GB de memória RAM em todas essas memórias. Agora, quando o assunto são as câmeras desse modelo, vai ter gente que vai ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Porque a Samsung tirou a câmera de 10 vezes de zoom óptico. Aquele zoom que não perde qualidade. Pois é, a câmera zoom desse modelo só vai até 5X. Mas calma, antes de você sair xingando aos quatro ventos, preste atenção no detalhe. Anteriormente, a câmera zoom, a câmera de 10X, ela tinha 10 megapixels de resolução. Agora, nesse modelo, a câmera de 5X conta com 50 megapixels de resolução. Fazendo com que, segundo a Samsung, a gente consiga aproximar tanto quanto aproximava no modelo anterior, mantendo ou até tirando fotos melhores do que com a câmera de 10X. Claro que isso a gente vai ter que testar na prática. Mas pelo pouco que a gente pôde comprovar lá no evento, pode até não estar melhor. Mas vai entregar um resultado muito, mas muito semelhante. Aí a câmera principal traseira conta com 200 megapixels. A câmera telephoto de 3X sim, ela continua ali com 10 megapixels de resolução. A câmera ultra-wide, a câmera mais aberta, tem 12 megapixels. E a câmera frontal tem também 12 megapixels de resolução. E como vocês podem ver, o design dele também está um pouco mais quadrado, né? As laterais ali, vocês estão vendo aí que está assim, um pouco mais quadrado. E a tela está um pouco mais flat, ele não tem aquela dobra, aquela curva tão suave assim nas bordas, fazendo com que, com certeza, melhore bastante na usabilidade da S Pen. Da canetinha, porque sim, ela continua ali firme e forte. Até porque, o sucesso que tem sido essa caneta na linha Ultra, não faz sentido nenhum a Samsung removê-la. Agora eu quero mostrar para vocês um recurso que a linha S24 tem, que é transformar qualquer vídeo em câmera lenta. Olha só esse exemplo. Eu vou gravar um vídeo aqui em 4K 30fps, que geralmente para fazer uma câmera lenta legal, você precisa de pelo menos 60, 90, cento e poucos fps. Terminando de gravar, vamos aqui na galeria assistir o vídeo, e ele vai estar sendo reproduzido na velocidade normal. Mas aí, quando eu quiser transformar alguma parte desse vídeo em câmera lenta, é só eu segurar na tela que ele vai fazer esse efeito aqui e a partir desse momento, o vídeo vai ficar em câmera lenta. Mas se você quiser fazer uma edição um pouco mais minuciosa, dá para clicar aqui em editar e aí você vai conseguir selecionar o início e o final da parte que vai ficar em câmera lenta. a velocidade, se você quer mais lento, menos lento e fazer do jeito que você quiser. Realmente muito legal essa função que a Samsung colocou na linha S24. Espero muito que chegue ali nos modelos anteriores, como talvez S23 e a linha S22. Ah, e só um detalhe, dá para fazer isso com qualquer vídeo que você tiver no seu celular. Não necessariamente precisa ter sido gravado com ele. Agora, quando o assunto é o preço desses aparelhos, é o seguinte. O modelo S24, versão de 128GB, vai chegar com o preço sugerido no Brasil por R$ 5.999, já a versão 256, R$ 6.499. Quanto ao modelo S24+, a versão de 256, R$ 6.999 e a versão de 512, R$ 7.999. Como vocês puderam perceber, o preço de lançamento está um pouco mais barato do que os modelos anteriores, tanto o S23 quanto o S23+. Ao meu ver, essa diferença de preço se dá por conta desses modelos utilizarem o processador da própria Samsung, que faz com que a marca economize ali no custo de fabricação. Já o modelo S24 Ultra, a versão 256, chega com o preço sugerido de R$ 9.999, a versão de 512, R$ 10.999 e a versão de 1TB, R$ 12.999. É, esse daqui infelizmente não teve desconto. Muito provavelmente por conta do processador da Qualcomm, que faz com que o preço de produção do produto desse modelo seja um tanto quanto mais elevado do que o dos outros. E só lembrando para você que ainda não me segue lá no Instagram, para me seguir e ficar sabendo das novidades mais rapidamente, praticamente em tempo real. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas é só ir lá no Instagram e pesquisar por Gesiel Taveira que você vai encontrar o meu perfil. E não esquece que nós temos os grupos de oferta para ajudar vocês a pagar sempre mais barato e comprar só em lojas confiáveis e produtos originais. Então é só você entrar nos nossos grupos tanto no WhatsApp quanto no Telegram e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Não perde tempo, vai lá e aproveita. Mas claro, pessoal, que isso aqui foi apenas as primeiras impressões sobre esses aparelhos. A gente precisa colocar a mão de verdade ali e passar um tempo com eles. E é o que eu vou tentar fazer o quanto antes para trazer os vídeos completos aqui para vocês no canal. Com teste de câmera mais aprofundado, com teste de processador, rodando vários jogos, entre várias outras coisas. Então não perde tempo. Quem não está inscrito no canal já se inscreve, fica ligado porque assim que eu conseguir emprestar desses aparelhos eu já trago o vídeo completo para vocês. Fechou? Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!